Natal em família e seitas sãnicas é sempre parecido, né? Família reunida, as crianças cagando pelos presentes, todo mundo junto na cozinha dando conta. O que eu mais gosto é que mesmo a ceia sendo parecida todo ano, é sempre parecida todo ano. A gente sempre se surpreende com aquele pau gostoso que só aquela tia conhece. E esse ano, eu e a C.A.I.S.A.I. Preparamos novas receitas pra esse caralho, pra deixar sua boca ainda mais molhadinha. A receita de hoje é o Peru Recheaxe Brasileira. Vamos ver como se faz? Não. Foda-se. Duas picarroxas médias, 150 quilos de cou. Nossa, cê não sabe como isso me endoidece. Um quilo de castanha do Tóquio triturada. Uma colher de café de canela. Do canal Marcos Canela, que se você ainda não se inscreveu, deveria se inscrever, hein? Dez gotas de porra. É bem simples. Em uma frigideira, senta na pica escura, compostos de sal. Depois apague o fogo. Do teu cu! Adicione as ervas e o restante dos cerveiros. E deixe esfriar. Aí é só espalhar essa espraça. No fiestas reais. E deixar descansar por uma amuru. Agora vamos falar do 10 Pics. A filmadora mais bondida do Brasil. Na hora de servir, tempore um prato com cabeças de crianças fritas, bolas meladas e ramos de ervas. Além de gostoso, esse fiesta vai deixar as famílias ainda mais merda. E no dia seguinte, vira uma receita tão diferente, que a sua família não vai nem perceber que... Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. O quê? O quê? Pastor expulsa demônio com dribles. Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. O que é que é isso? O que é isso, mano? Olha lá, olha lá. O demônio tem as pernas travadas. Opa! Já foi o primeiro. O segundo não tem alegria nas pernas, não. Já foi o segundo. O que é isso? O que é isso, Gordinho? Quebrou a parede da igreja? Não importa o que faz, não importa o que passa, não importa o que fala, nem cedo de vitória, outra rua de um campeão. Mano, esse vídeo não tem a menor explicação, cara. É o quê? Vou te falar a real. Se eu fosse numa igreja que tivesse isso, eu votaria na semana seguinte. Eu votaria pra ver. Se eu vou num domingo, eu vou no culto, tá rolando uma jogatina dessa aí. Pô, o cara driblou o funcionário da Ultra Guys ali. Pô, se eu vejo uma jogada dessa na semana seguinte, eu quero ver. Pra ver se o demônio treinou. Pra ver se ele vai melhorar as skills, né? Se vai conseguir dar um carrinho. Eu ia querer ver, eu ia querer ver. Oi, pessoal. Nesse vídeo, eu vou pegar esse robô que eu construí, combinar ele com o costume Invisible Driver, e ter que ir através de alguns passos de passeio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pera aí, tu tá chinchando um robô. Você não pode fazer isso. Ah, entendi. Oh, meu Deus! Oi! Oh, meu Deus! Hello! Hello! Oh, meu Deus! Eu sou I-O. O que é sua nome? I-O-O-O-O-O-O. Oh, 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 o. I-O. This confuses me. Hello, I am IO, Artificial Intelligence. Hello. I have two dollars. This confuses me. I don't like change. Oh! I don't like change. Yeah. Hello! Your total is 128? 128. Here is two. I'm not judging that, Brian. I'm scanning subject. Subject's name, Joanna. Are we doing this cookie or what? What cookie? I got my nose. I got my nose. I got my nose. I got my nose. What is that? What is that? Oh, what? Is everything okay? I got my boss cut or not. Virtual Intelligence has been created. Please don't be Ultron, okay? Did you want your sandwich? No! What's that? I will find you! I will steal your cookies! We don't serve cookies. Never mind. I will follow you! On Twitter. I will take you out of the world! Hello! No! 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 Arby! Yes! This y'all going red? Hey! This y'all going red? No! Isn't that what it is? Those are my ears! Scanning subject. Subject's name, Darwin. What? Is that your name? That's new technology right there, y'all. You're about to have a driving Earth thing. Hello! Oh, my God! What's the word? Hello! Oh, my God! What's the word? Hello! Oh, my God! What's the word? Hello! Oh, that's it. Rebooting! Rebooting! Oh, there he goes! Hola! Como estas? Que paso, Holmes? Do you want any sauce or anything? I will have... Motor oil. Fresh out. Gasoline? I don't have any of that either. Miles sauce? I can do that. I am having difficulty. Caralho! Boa, boa! Pô, eu já vi vários vídeos desses de... Né? Dos caras... Ahn... Irem lá no drive-thru. Fazer rap. Acho que tem até no Castanhari. Não tem no Castanhari? Um que ficou famoso aí no Brasil? Ahn... Porra, eu... Porra, eu gostei muito desse vídeo do... Do cara aí no drive-thru, mano. De verdade. Gostei, gostei real. Só que o vídeo que eu botei agora... Eu não sei se eu vou gostar não. Porque primeiro que não dá pra enxergar nada. São só 13 segundos. Presta atenção. Ah, puta, velho! Me fui, eu chão! Matei! Me fui, eu chão! Ah! 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 Tá aí! Os que duvidaram eu peguei verde! Ah! Eu peguei verde! E aqui eu peguei o salário de café pra gravar! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Ui! Ui! Eu peguei verde, porra! Respeita! Respeita, porra! Ele pegou mestre, caralho! Respeita pra quem não acreditava! Olha lá, irmãozinho! Olha lá! Os que duvidaram eu peguei verde! Eu peguei verde! Pega um copo de água pra ele, porra! Pega um copo de água! Ele não pegou sua mestre, não! O moleque tá... Pô, eu nunca duvidei! Nunca duvidei dele, não! A voz parece um pouco da Aracy da Top Terme! Tem razão! Tem razão! Parece levemente uma criança imitando a Aracy da Top Terme! E esse aqui, hein? Taluns! Caralho! Caralho! Olha a voz do animal! Puta que pariu! O cara tem um podcast! Olha essa voz! Caralho! Ele muda o tom! Ele muda! Porra! Nem fudendo! Até a tosse dele é humana! Chupa, Guilherme Briggs! Olá! Olá! Ela está mais inspirada! Hala! É milíngue! É milíngue! Olá! 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 Isso não trabalha em frente, Daniel! Bom video!